Hélder Vítor, campeão do mundo de Muay Thai pela IFMA. Será a terceira confronto entre Portugal e China. Em cima do ringue já está também Shen Kidi, o seu adversário. Hélder da King Vítor. Mais um outro a treinar por Fundo de Ventila. Como podemos ver, um homem que vem da Top Team de Albufeira. Com uma enorme diferença de altura por parte dos atletas. É muito alto o Hélder Vítor. Combatem 50 quilos. Placa do primeiro round. Mais alto, mais comprido do Tata Português. Certamente vai trabalhar na distância. Outro lado mais baixo, mas muito forte fisicamente, Shen Kidi. O campeão da China vai tentar vencer o campeão do mundo. Aqui podemos ver o jovem que vem da China para este duríssimo combate. Nuno Cunha como árbitro central. O atleta está a receber as últimas indicações. Vamos dar início ao terceiro combate entre Portugal e China. Primeira parte do programa. João Gonçalves e Adelino Boa Morte venceram. Shen Kiedong e Gunxin Shuang. Em 163 de 77 quilos. Agora vamos para os 50. E o primeiro round. Hélder Vítor, o atleta de Portugal. Equipa de cação branco. Shen Kiedi, chinês. Atleta. Tocação encarnada. Vai ter algumas dificuldades o atleta da China de conseguir sair da longa distância de Adelino Boa Morte. Vítor vai trabalhando bem o jab e o frontal para segurar o seu adversário. Le kick interior. Trabalha a mão da frente do atleta de Portugal. Por exemplo, estava a trabalhar à direita. Mais um le kick. Ganho esquerdo do le kick interior. Muito à vontade em cima do ringo, o atleta da China. E agora tenta, quando consegue encurtar a presença, é muito perigoso, como vimos há pouco. Sai de imediato com dois ganchos. Tem que se manter atento a Adelino Boa Morte. Vítor. Trabalha o jab. Jab, o direto-esquerda. Muito bem, gancho esquerdo e circular direita. Esquerda em cima, direta em baixo. Temos que lorendar as indicações. O chinês agarra-se ao centro do ringo para tentar trabalhar em contragolpe. Ganho esquerdo a mão direita. E perigosíssimo o gancho esquerdo de Adelino Boa Morte. A vitora passar pretíssimo do rosto de Shen. Agora, como sabemos, K1 não há muito tempo de corpo a corpo. Mais um joelho direita. O atleta novamente tem de romper. Direto-esquerda por parte do português. Depois, uma fortíssima mão direita. Uma enorme defesa de alturas. Lou Kik por parte do Shen. É um circular de esquerda. E aqui de imediato a pontuar é com os joelhos. Algumas dificuldades para o atleta da China. Kidi conseguir encontrar a distância. Shen Kidi, o atleta de ação encarnado. Perigoso o gancho direto por parte de Alder Vitor. Ganho esquerdo aqui direto por parte do atleta da China. Tentava o joelho com a perna atrás. King Vitor, como ele é conhecido. Atleta muito jovem, com enorme potencial. Como está me vindo a referir, campeão do mundo pela IFMA. O Kik interior, mais uma área. Uma rápida troca de golpes em boxe. Típico desta categoria de peso. Esquerda direta para o parto do atleta português. Fluminense no seu atleta para esperar. O atleta das Chinas falha para depois entrar. Ganho esquerda e agora um grande circular direto por parte do português. Começamos a chegar à fase final deste primeiro round. A pontuação parece um descalado da Vitor vai à frente. Mas os chineses já mostraram ter uma enorme capacidade física. No primeiro round, há mais uma troca de golpes. Sem intenção por parte dos atletas. Aqui temos a equipa técnica chinesa. Ficamos seguido com os melhores momentos no primeiro round. Aqui vem o Jack por parte do Alder Vitor. Ainda não encontrou o melhor timing. Xen Quindi para ir para a troca de golpes. Mas fisicamente está muito bem. Como todos os atletas chineses. 10 chineses contra 10 portugueses. Até agora está a 2-0 para Portugal. João Gonçalves e Adelino. Dos duas primeiras vitórias à equipa de Portugal. Aqui temos Flori novamente com o selo do atleta. Vamos seguir a passar para o segundo episódio. Segundo os fora. Ganhar o timing do ataque. Fantástico. O joelho esquerdo para o partil. O dervitor novamente o joelho de esquerda. O primeiro golpe foi muito claro. O árbitro incansável sempre a interromper. Nuno Cunha. Direto e low kick por parte do atleta da China. Mais uma tentativa de low kick direita. Circular de esquerda. O chinês ir com tudo para a troca de golpes. Bom trabalho de gancho. Novamente à procura de impor o seu boxe. Tem que dar a cara à troca de golpes. Xen para conseguir ir para a média distância. Nesta longa é muito difícil. Conseguir apanhar o dervitor. Mais um bom trabalho de joelhos. Agora o dervitor tenta trabalhar direto. E o gancho e depois o joelho. O chinês começa cada vez mais a aproximar-se do atleta de Portugal. Sinal de stop de parte do árbitro. Este registro do clínico descondicionado. Quebra um pouco a troca de golpes. Novamente sinal de break. Estamos no segundo round. Aqui está o atleta da China. É isto que ele tem que fazer. Conseguir encurtar a distância e trabalhar o seu boxe. Engraçar e equilibrar um pouco o combate no segundo round. Engraçar do ar. Sempre atrás dos atletas. Há indicação aos dois para não... Ader em clínico. Com as duas mãos. Não pode ficar parada à frente do seu adversário, o Alder Vítor. A agarrar novamente o trato da China. Puxa por Alder. Alguma quebra física do kick posto do português. Incansável. Shen Kidi. Um golpe irétrico por parte de Alder. Os ganhos a saírem ao tronco. Muito bem o frontal de esquerda por parte de Shen. Está a pontuar mais neste segundo round do contato português. Está cansado de Alder Vítor. Não consegue segurar. Shen Kidi. Este aproveita com a sua grande preparação física. E vai voxer tanto ao tronco como à cara. Mais um grande low kick. O final do segundo round vai ser importante. Mais para o atleta português recuperar um pouco a condição física. Um treinador chinês. Vamos jogar com os melhores momentos. Passa-se muito bem. Aquela gancha ao tronco por parte de Shen. Depois do frontal de esquerda. Trabalho direto. Entra na guarda. De Alder Vítor. Espera o que nos tem para mostrar neste terceiro e último round dos dois atletas. A bonita longa com o placo do terceiro round. Terceiro e último. E aí 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 Muito bem aquela parquete do ganho por parte de Alder Vítor. Segundos fora. Primeiro round para Alder Vítor. Segundo round para Shen em Quindy. Veremos o que nos tem a mostrar no terceiro e último. Tata português de cação branco. Bonito aqui o abraço por parte dos atletas. O chinês Shen, equipa de cação encarnada. Facilmente identificável. O chinês e o português. Não pode ficar parado Alder Vítor. Tem um boxe muito forte. O pequeno atleta que vê da China. Frontal de esquerda. Mais um atleta que tem um brawler. Ou seja, o atleta que vai com tudo para a troca de golpes. Frontal de esquerda que parte do atleta da China. Agora, Alder Vítor tenta também trocar golpes de boxe com o seu adversário. Os joelhos a saírem. Nuno Cunha a interromper. Novamente o sinal de luta. E repara-se o passo à frente a sempre dar para o Shen. E incansável o atleta da China sempre, sempre a debitar golpes. Botava o joelho de esquerda. Mão esquerda. A gol frontal. Circulado de esquerda. Ganho direto por parte do atleta da China. Pé de joelho ao seu atleta Florin. Frontal de esquerda novamente. Consegue esconder ali a cabeça para não ser tocado o Alder Vítor. Espera-se o nosso atleta da China. Vai à frente na pontuação nesta fase do combate. Depois, no primeiro round, terá alguns problemas em conseguir quebrar a distância do seu adversário. No segundo e no terceiro, Shen já apanhou o timing. Agora começa a complicar a vida do atleta do Portugal. É o jovem campeão do mundo. Reparça-se a depender o seu adversário do campeonato para trabalhar o box-Shen Kidi. Reparça-se a ele novamente, que vai com tudo para a troca de golpes. Melhor fisicamente do que o português. Vemos... O final deste combate ficará 3-0 para o Portugal. Coloca-se 2-1. Mas o frontal, mão direita ao tronco. Vem-se direita. Joelho de esquerda por parte de Shen Kidi. Estamos a chegar à fase final do combate. Depois do primeiro round, claramente controlado por parte do português. Teve uma quebra física. E agora é o chinês que está por cima. Secular de esquerda. Mais um bom trabalho de Gange. Joelho de esquerda. Joelho de direita. Novamente o joelho. Joelho de esquerda novamente. Passei duas direitas por parte de Alder Vitor. Frontal direita. Se não se topo parte o árbitro. Depois de chegar à fase final do combate. Este terceiro duelo entre Portugal e China. Está o suor do gongo. Combate intenso. Em termos físicos, uma quebra para Alder Vitor. Recebe aqui o aplauso da parte do público de Albufeira. Fazendo português de olhos d'água. Aqui o pequeno chinês. Um autêntico guerreiro. Acabem muito bem o seu boxe. Repare-se. Sempre a trabalhar em pressão. Melhores menos deste terceiro último round. Veremos se será o vencedor deste combate. Parece que já temos cisão. A vitória deste combate vai para o canto. Vai para o canto azul. Shen Ki-Ti. Aqui está. Shen Ki-Ti. Uma justa vitória. Frente ao campeão do Mundial de Aler Vitor. Aqui temos o atleta português. Nas imagens. Mas foi uma vitória justa para este fortíssimo atleta que fez a China. E é com estas imagens, senhores telespectadores assinantes. Podem ver que me dispensa esta fantástica transmissão. Espero que tenham gostado. Fiquem connosco. Até à próxima. E aí